Tem dia que você tem vontade de sair puxando os cabelos, achando que não tem mais jeito a tua vida? Cansada do excesso de peso, cansada do olhar das pessoas, cansada da possível ideia que talvez ninguém mais acredite nas mil tentativas que você já fez pra emagrecer e não conseguir o resultado algum. Aí você faz o seguinte, vai pra internet, no teu celular ou no computador e começa a buscar ali uma dieta, sabe aquela dieta talvez que tá fazendo sucesso? Aquela dieta da moda que garante que você emagrece 10, 15 quilos em um mês e você no auge do desespero, se sentindo totalmente fracassada, cansada de estar nesse corpo que roupa nenhuma fica legal, que cada vez você tá perdendo mais peças e peças de roupa, papada embaixo do pescoço, a barriga, enfim, tudo incomoda. Você olha a dieta, encontra e fala, essa vai dar certo. Você começa, o primeiro, o segundo dia, no terceiro talvez, as coisas comecem a desandar. Você quer saber se essa dieta realmente tá certa? Ou melhor dizendo, você quer saber a dieta que dá certo? Eu sou a Cíntia Seabra, sou psicóloga, especialista exatamente em controle alimentar, Sim, compulsão alimentar e também emagrecimento. E agora eu quero falar a respeito das dietas. Essas dietas da moda que eu preciso te falar que apenas leva o seu dinheiro embora. Sim, leva o seu dinheiro embora, preenche você de decepções, frustrações, te pega no auge do desespero, no auge da vulnerabilidade tua e do seu sofrimento e você cai mais uma vez como um patinho, achando que vai dar certo. Não vai dar certo. Até porque as dietas, quanto mais dietas você fizer, mais e mais chances você terá de desenvolver o transtorno da compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um transtorno que perturba, incomoda a vida de muita gente. E geralmente as pessoas que mais fizeram dietas altamente restritivas ao longo de suas vidas são as pessoas que mais têm dificuldade para emagrecer. A dieta que realmente funciona é você decidir por um estilo de alimentação saudável que você possa construir uma nova relação diante da comida. Talvez deixar de comer escondido, talvez observar o que você coloca no seu prato e talvez estar presente na hora que você está comendo. Até porque, quando você está comendo, você está apenas comendo? Ou será que você está no celular, no telefone, diante da televisão, comendo e dirigindo, comendo e andando? Se esse for o teu caso, eu te convido aqui a você seguir sim uma dieta. Uma dieta onde você vai se esvaziar de todas essas coisas que você faz na hora que você está comendo. Essa é a melhor dieta. A melhor dieta é você construir uma relação diferente com a comida. Não tem promessa milagrosa, não tem pílula mágica, não tem segredo. E aqui também não vão levar o seu dinheiro. Porque talvez, além do sofrimento, do excesso de peso, além de todas as descrenças que você mesma, você mesmo possa estar vivendo nesse momento, o teu dinheiro está indo para uma indústria milionária do emagrecimento que aproveita da tua vulnerabilidade, da tua dor. E sabe o que isso acontece? Você emagrece 15 quilos. Sim, se você fizer a dieta, as restritivas, aquelas que fazem você passar fome, é óbvio que você vai emagrecer. Sem sombra de dúvidas, você emagrece. Porém, passado um mês, passado dois, você emagreceu 15, você engorda 20. Você emagrece 20, você engorda 30. E nesta conta, você ganha peso e você perde a sua vida. Você perde o brilho nos olhos. Você acaba alimentando o transtorno da compulsão alimentar. O meu objetivo aqui é auxiliar você, exatamente, que sofre e que já caiu a ficha. Que para emagrecer, alcançar sim o peso que você deseja, usar as roupas que você quer, se olhar no espelho e admirar o corpo que você enxerga, primeiramente você tem que lidar com as suas emoções, com a tua cabeça, que te corrói de ansiedade e te leva para a comida. Isso é compulsão alimentar, isso é o pé na jaca. E se você não resolver isso, isso vai refletir no peso que você carrega no corpo. Gostou do vídeo? Por favor, curte aí, curte aí, tem um lugarzinho para você curtir. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Curte o canal também, para você garantir o recebimento de mais e mais vídeos, com dicas, sugestões, para que a tua jornada seja cada vez mais de resultados. Sobretudo, resultados consistentes e sustentáveis. Em outras palavras, é o fim do efeito sanfona e você garantir o seu emagrecimento definitivo. Vida leve, corpo magro, vamos lá. Um grande abraço!